A polícia aqui do Maranhão, aqui da nossa região, pertinho de Imperatriz, conseguiu capturar e prender um homem que era procurado pela Justiça do Estado do Pará por ter tentado estuprar uma adolescente e tirado a vida dela. Um caso cruel e que agora está elucidado. Eu vou chamar a Valéria Cristina, que a gente tem informações sobre o assunto. Valéria vai aparecer aqui no telão. Vou chamar ela direto aqui então, nessa outra câmera, para a gente iniciar falando dessa notícia a partir de agora, um caso que teve o apoio da Polícia Militar do Maranhão que conseguiu fazer essa captura, não é Valéria? Um caso que chama muita atenção pela violência, como o crime aconteceu. Exatamente. Olha só, a gente recebeu informações da própria polícia, inclusive lá do Estado do Pará, que entrou em contato com a gente falando sobre esse caso, porque a prisão do acusado foi feita no município de São Francisco do Brejão, próximo aqui de Imperatriz, de Açailândia, foi preso um homem de 41 anos de idade. O crime aconteceu em 2017, no Pará, no município de Rondon, e a prisão aconteceu agora aqui no Maranhão. E aí, gente, segundo as informações da polícia, o homem que foi preso é acusado de tirar a vida de uma adolescente identificada como Jéssica Barroso de Oliveira, na época com 16 anos de idade. ele degolou a vítima, segundo as informações da polícia, por ela se negar a ter relações com ele. E aí, gente, desde então ele estava foragido, a polícia estava investigando, procurando ele, conseguiu chegar até a informação de que ele estava escondido em uma área de mato, aí no município de São Francisco do Brejão, e a polícia fez o cerco policial e conseguiu capturá-lo, como a gente viu aí nas imagens, ele foi preso pelo crime. É isso, gente, olha, a gente tem imagens do momento da prisão, vamos colocar na tela, esses policiais que você vê na imagem nesse momento são policiais do Maranhão, policiais da cidade de São Francisco do Brejão, que fizeram esse trabalho tão importante. Valéria, outras imagens acabaram circulando desse homem, principalmente quando ele estava sendo procurado, lá na época do crime, em 2017, só que agora ele estava bem diferente, a identidade dele, o nome, não foi revelado, apenas a idade, um homem de 41 anos de idade, ele estava de fato se escondendo aqui na nossa região, mas ainda bem que a polícia foi muito ágil e conseguiu cumprir esse mandado de prisão. Valéria, um detalhe que a gente precisa comentar é que a própria justiça no documento, em que determina que ele seja preso, diz que ele é extremamente perigoso. Então, outros casos são investigados com possível autoria desse homem que foi preso agora, além desse caso lá de Rondon do Pará e que agora ele está na cadeia por esse caso, mas existem ainda outras investigações. Parabéns aos policiais aqui do Maranhão, de São Francisco do Brejão, que conseguiram fazer essa captura, prisão, contribuindo assim com a justiça do Pará e com a comunidade como um todo, não é Valéria? Porque uma pessoa perigosa, como própria justiça determinou, aí é preciso mesmo que cumpra e que seja responsabilizado por todos os atos que cometeu. Exatamente. Olha, no próprio documento, como a Mônica disse, o documento que a gente teve acesso diz exatamente que ele é considerado um homem de extremo perigo para a sociedade por causa do crime que cometeu, outros que ele também é investigado e a identidade dele não foi revelada pela polícia por conta da lei de abuso de autoridade. A gente sempre cita isso porque muita gente acaba questionando por que a identidade não é revelada e a gente sempre relembra que é por esse motivo. E aí ele vai responder pelo crime, vai continuar também o processo de investigação pelos outros crimes na qual ele também é suspeito de ter cometido e aí a gente parabeniza o trabalho da polícia. Ele foi apresentado, no caso, na delegacia da Polícia Civil de Açailândia, viu? Por causa que ele estava próximo do município de São Francisco do Brejão, município próximo do município de Açailândia. É isso, gente. Notícias aqui da nossa região que envolvem a Polícia Militar que mandam notícia importante dessa prisão.